Fala, mômença DJ SkyTix Mômença, segue pra turma e não Escuta pra se lá, ha Anis por cabo, um cosmo e do x DJ SkyTix, mômença, re Em plástico estresse, menino no sex Ai, Ciro Mano, em Blastis 3, Minho no Sex Ciro Mano, em Minho no Sex, trago muita rumã A nós e nos dorme, no futuro não, e amanhã Minho no Sex, Minho no Sex, em Blastis 3, Minho no Sex Lagadoria de piedras, três de banda, pero a mi cubo, Minho no Sex Passou o estresse, não está para nós, nem que amor, nem que dulzura, carinho em meu coração DJ Skytex, rigo romântico, ai, dá-lhe um beto, queda rosto trumado Dá-lhe marihuana, queda concentrado, em becos, tão de verdade, o que é logrado em dois mil benditos DJ Skytex, vou pin atrapa, que das becos, tão de atrapa Dizendo, me desculpa, me desculpa, me desculpa, explicado o que me está Tento ver, botar, arranha-me, só Ah, queda trato, te costan atrapa, minho, e me divisa nada, só Se eu não gostar, retirar, foi meu bem, irmão Ah, ah, só Blasti, stress, Minho no Sex A mi nota, gusta, stress, free stress Blasti, sex, Minho no Sex Sushi, Minho no Sex Ai Quem é?